Para cortar esse vestido, primeiro eu encostei as aurelas uma na outra e alfinetei. E posicionei de forma que elas fiquem no meio do tecido. E aí eu encostei os moldes frente e costas na dobra do tecido. Se você acrescentou margem de costura no molde, é só posicionar no tecido e cortar a gente a ele. Agora, caso você não tenha feito esse acréscimo no molde, é preciso fazer isso no tecido. E a largura que você vai deixar de margem de costura vai depender do tipo de acabamento que você vai fazer. No meu caso, eu estou deixando 3 cm para a barra, 2 para as laterais, 1 cm para as cavas e 3 para a parte superior do vestido, onde vai levar a alcinha. E aí é só cortar onde você marcou ali a margem de costura. Então, eu vou deixar de margem de costura.